O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite desta sexta-feira a indicação de novo nome para a presidência da Petrobras. Em postagem nas redes sociais, Bolsonaro compartilhou uma nota oficial do Ministério das Minas e Energia que informa a indicação do general Joaquim Silvio Luna para substituir Roberto Castelo Branco. O atual CEO está no cargo desde o início do governo, em janeiro de 2019. Ex-ministro da Defesa durante o mandato de Michel Temer, Silvio Luna era até agora diretor-geral da parte brasileira da represa de Itaipub Nacional, na fronteira com o Paraguai. Pela manhã, Bolsonaro já havia anunciado que haveria mudanças na estatal sem dar detalhes. As declarações foram seguidas de uma forte queda das ações da estatal na B3, a Bolsa de São Paulo. Os papéis ordinários caíram 7,92%. A Petrobras aumentou quatro vezes o preço dos combustíveis em 2021, com alta acumulada de 34,78%. Diante disso, os caminhoneiros ameaçaram o governo com a convocação de uma greve. O preço do botijão de gás aumentou consideravelmente este ano. Segundo analistas de mercado, as críticas de Bolsonaro a esses aumentos põem em xeque a agenda liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na quinta-feira, o presidente anunciou que eliminaria por dois meses as tarifas federais sobre o diesel e o gás, enquanto seu governo busca uma solução para o aumento dos preços.